A rancenise em Juara ainda é algo real e temos bastante casos aqui em Juara e inclusive nesse período do ano de 2020 que ainda estamos devido a pandemia, talvez muitas pessoas acabam se escondendo, tendo medo de ir nas unidades de saúde, mas lembrando aqui que os atendimentos continuam normal, atendendo toda a população e principalmente nesse caso rancenise. Mas há muitas pessoas infectadas, é assim que fala? Isso mesmo, tem bastante pessoas infectadas, bastante pessoas que não querem iniciar tratamento por questões sociais, por questão de medo, de vergonha e a gente sabe que no município de Juara, é um dos municípios do Mato Grosso que tem muitos casos de rancenise e principalmente não sendo tratada. Agora, Almir, nós sabemos que a rancenise, ela deixa pessoas mutiladas. Como é que alguém pode não querer por questões sociais um tratamento adequado? A que os senhores atribuem isso? É até difícil a gente comentar, né? Porque a primeira parte a gente tem que gostar de si mesmo, né? E quando a gente fala em rancenise, é uma doença que pode realmente levar aí a deformações sérias, tanto de pernas, de braço, de olho, trazer problemas de deformação e acaba incapacitando o indivíduo. Então, em pleno século XXI que nós estamos, uma doença que é há mais de mil anos conhecida já e as pessoas não querem tratar, é uma falta mesmo de comprometimento com si próprio. E é por isso que nós da saúde, da atenção básica, alertamos a população, que procure uma unidade de saúde. Se você tiver uma mancha no corpo, essa mancha não seja de nascença, se tiver muitas câimbras, dores em nervos, procure a unidade, tire as dúvidas, vamos fazer a avaliação necessária para eliminar essa, tentar eliminar essa doença. A medicação também é fornecida pelo serviço público? Sim, totalmente gratuita, é fornecida, totalmente disponível pela Secretaria de Saúde de Juara. E um fato importante que nós queremos deixar aqui também, é que nós temos uma parcela de pacientes que estão fazendo o tratamento, mas de forma irregular. O paciente acaba começando o primeiro a dose, que é o primeiro mês, aí fica um mês sem tomar, aí daqui a três meses ele aparece, e isso é ruim porque vai criando uma multiresistência do medicamento. Aí a hora que o paciente se alerta que realmente ele precisa retomar o tratamento, é um tratamento mais difícil. É transmissível? Sim, com certeza. Até hoje nós temos essa doença ainda circulando no município. Como eu disse, Juara é uma das cidades do Mato Grosso que é endêmica, muitos casos, principalmente no espaço familiar. Pai, mãe, filhos. Então o importante é o quê? Alertar e procurar a unidade de saúde. Almir, o tratamento como é que ele é feito? Se a pessoa começa a tomar a medicação, ela já apresenta melhoras nos sintomas? Com certeza. Existem dois tipos de tratamentos básicos. Seis meses e tratamento de um ano. Quanto mais cedo o paciente procura a unidade de saúde, descobre a doença e inicia o tratamento, é um tratamento básico de seis meses. Quanto mais tarde ele procura um tratamento de um ano, podendo até chegar dois anos. E a grande problemática é que pode ficar sequelas. E é por isso que a gente reforça essa questão do tratamento, porque a partir do momento que inicia o tratamento, começa a tomar os medicamentos, o paciente já não transmite mais. Então é importante porque você protege a si próprio e a sua família também. Por isso que o importante é fazer o tratamento certinho, manter os hábitos alimentares certinho, um estilo de vida saudável e tomar a medicação todo mês certinho durante os seis meses ou durante o ano. todo o tratamento.